Um, dois, cinco, quatro, um, dois, um, três Um, dois, dois, três Agora o ano faz o~! Che 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 É um lato! Um cantivo Che 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 Bala! Bala! Aqui estão os três bailando. Já vão vir os vizinhos a tocar a porta porque tem muito volume. Os vizinhos vão vir a tocar a porta. Já vão vir os vizinhos. 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 Já vão vir os vizinhos.